Eu queria fazer uma retrospectiva aqui, desde que a Câmara foi fechada por causa do Covid-19. Por ordens médicas, todos nós ficamos de quarentena. Todos. E logo depois, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é um poder independente, está trabalhando, e trabalhando muito, desde que a senhora presidente determinou a volta dos trabalhos desta casa. Quantos vereadores aqui dentro desta casa trabalham para a volta da reabertura do comércio? Quantas audiências públicas feitas remotamente nós discutimos para voltar ao comércio desta cidade? Quantas coisas nós discutimos aqui do Covid? Aí vem a excelência dizer que nós não podemos voltar a outras coisas da cidade, a cidade tem que parar. Essa casa é independente, e ela está trabalhando, e está trabalhando muito. Não é pouco, não. Estamos trabalhando para a cidade, trabalhando para reabrir o comércio, para ter estrutura. Eu sou contra, esse comércio está fechado, eu sou contra. Quem não pode trabalhar, fica em casa. Quem pode, vai trabalhar. Mas não está na nossa alçada decidir isso, que o STF e o presidente do Brasil designou os governadores e os prefeitos da cidade a tomar decisão.